Olá, ouvintes da Rádio Tatiá, e mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Nós fomos autor de um projeto de lei 36, que dispõe sobre o funcionamento de academias de musculação e demais estabelecimentos de condicionamento físico aqui na cidade de Pati. Esse projeto de lei, ele trata e obriga que toda pessoa, todo aluno da academia deve ser acompanhado por um profissional de educação física, ou seja, o estabelecimento deverá manter em seu funcionamento sobre a responsabilidade de um profissional de educação física. E para propor esse projeto de lei, eu conversei sim com proprietários de academia, proprietários de crossfit, proprietários de estabelecimentos que também fazem funcional na rua, conversei com pessoas que vendem plataformas digitais de atividade física na internet, conversei com médicos, conversei com educadores físicos, porque eu sou praticante de atividade física, eu pratico atividade física regular, todos os dias. Então eu tive contato com essas pessoas aqui e todas elas falaram comigo categoricamente que não são todas as academias que cobravam os atestados médicos e não são todas as academias que faziam avaliação física regular dos seus alunos e que não viam nenhum problema se o aluno fizesse sim ou respondesse a esse questionário de prontidão de atividade física, uma vez que o aluno, ele vai fazer atividade física regular naquelas academias e vai ser acompanhado por um profissional de educação física que tem por obrigação estar acompanhando toda a evolução do aluno, inclusive também se ele tiver algum problema, se ele está passando mal, se ele está tendo uma carga mais pesada num exercício que ele não podia fazer. Então eu conversei com esses profissionais e todos falaram comigo tranquilamente que não vinha um problema. Ele traz também a desobrigação de apresentar um atestado médico e uma avaliação física paga, que muitas vezes não eram feitas pelas academias nem eram exigidas. E vamos dar exemplo aqui nos esportes que estão crescendo muito, esportes de rua, como corrida de rua, como os grupos de pedal, aquelas pessoas que estão vendendo plataformas na esfera digital de treinamentos de atividade física, grande crescimento de academias, nos condomínios, nos prédios que estão sendo construídos, são esses lugares ambientes que não é possível que pudesse cobrar a exigência desse atestado médico e também dessa avaliação física por um profissional. Mas olha, essa lei, ela não está falando que não é necessário. Inclusive se a academia quiser continuar fazendo e exigindo do seu aluno, ela pode exigir. O que vai acontecer, se ela vai cobrar, ela vai ter que dar isso de graça para o aluno. Nós não estamos aqui obrigando, mas se a academia quiser fazer, é facultativo, ela pode continuar fazendo. Aquele profissional de educação física que for acompanhar o aluno na sua academia, achar necessidade, ele pode continuar fazendo. Mas esse aluno agora, quando for entrar na academia, ele vai ter que preencher um questionário. É um questionário de prontidão para atividade física. E onde vai ser perguntado para o aluno se ele teve algum problema de coração no passado, se o médico já perguntou isso para ele, se ele apresenta algum problema em alguma parte do seu corpo, no ombro, no joelho, ele sabe se ele apresenta. Ele vai preencher e vai assinar. É um documento que esses estabelecimentos vão ter. E o profissional de educação física que o acompanha durante todo o processo na academia vai ter também. O que nós não podemos fazer aqui é esquecer da liberdade individual das pessoas. E aí